Cato 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 Olá pessoal do mundo e Arredores Eu sou a Nicole e sejam bem vindos a mais um vídeo Desta vez eu vou fazer um vídeo sobre um jogo Eu jogo algum jogo de japonês E ele é muito, muito, muito estranho Por isso é que deixo para vocês Estão a ver eu sou estranha Eu sou burro Combina? Bem, eu vou começar... Vamos então começar o vídeo e vamos ver o que é que vai acontecer no show. Eu só o joguei uma vez, quando era mais jovem e não percebi nada do que estava a acontecer. Portanto, eu já não me lembro, provavelmente nunca me lembro de nada. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver, vamos descobrir, vamos descobrir juntos. Bem, isto é um vídeo introdutório, logo por aqui podemos ver o que está a acontecer. Pelo menos de ninguém. Bem, eu vou falhar isso aqui. Você parece contento? Bem, que é? Um pé! Ok, ok, resposta. O que é isso? É, pai, isso aqui já não. Ok, vamos começar simplesmente, vamos começar. Ok, eu não sei o que é que isto quer dizer, mas pode ser. Tenho a sensação que se eu escolher o moço vai ser tudo muito mais estranho, portanto eu vou lá. Ok, vou saltar esta parte. Ok, vai. Eu estou agarrando a tesita, está dentro da fuga. O que é isso? Eu estou agarrando a tesita. 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 Não, eu estou agarrando. Por que é que só quando acerto está ali é que pode acertar? Ah, agora mudou. Espera. Ok. O que é isso? Outra vez? Como assim? Mas que raio? Não! Outra vez? Outra vez? Outra vez? Ah, eu sou o pessoal de jogar isto. O que é isso? Como é que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! Outra vez? Não! Outra vez não! Não! Eu acho que isto tem que saber qualquer coisa a mais, não é só isto? O que é isto? O que? É um caraca? Eu não sei o que é que tu estás a... O que? O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Eu não vou tentar entender. Ou simplesmente... Oh! Ele dispara! É possível! Ele tirou! Ele tirou! Ele tirou! Ele tirou! O que é isto? Claro Se eu não me vejo lá Oi? Estamos aqui de volta ao seu carente, não é verdade? Vamos ver o que vai acontecer Se eu vou conseguir passar o vosso desta vez em quando Era bom Era bom O que vai acontecer no seu carente? Olha Não é para a minha aqui na hora Uh! Ok, mas podemos tocar portanto É só saber Ok, e agora vai sair Coisas que se fita tudo Vai ou vai nos tocar, não vai? Ah não vai não Ok, ok, vamos tentar fazer outra coisa Eu estava a ficar tipo, como assim? Não Não Eu agora vou para virar O que é isso? O que é isso? O que é isso? São bombas? Eu tenho que aproveitar, é? Ah, olha só Eu vou só fazer mal nenhum Vamos lá ver, eu já faço para virar da cara E lá vem outra vez Sem o careca Parece que está por baixo sem o careca Não Não Será que é mesmo a cabeça de sábado? Desculpa assim What? Ai, não Não Ok, vamos tentar outra vez Mas esta vez É a boneca Vamos ver se não é alguma coisa Eu devido para não tentar Mas esta é a mesma coisa só Está em roda e boneca E aqui com o trance direto É engraçadinho Não Vai ler Vamos num nos Vou até se Eu preciso que ela se Se eu vou A gente está com a outra parte A parte esquerda Passei Mas vou parar no mesmo sítio Ora Ora Vamos ver um anjinho Ai Acho que está bem podre Só mais assim Mas o truque também é o mesmo É que está cá em baixo Os próximos Vem cá O que? Como assim? Ai Acho que não é zero, pronto Pessoal É super mais fácil porque o seu boss O boss é seu mesmo É super mais O que? 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 Oh O que? O que? O que? não não, eu estou tipo... ai o caral, eu sou tipo a crescer bolas mio ele faz ação aos patos quando lento a questão as bolas não é de pena, o que é que foi a renda? eu estou muito a entender não bem pessoal, este foi o vídeo! eu espero que vocês tenham gostado, eu estou completamente cofusa com este jogo e acho que vocês também devem estar porque quer dizer que é que está a espera disto eu vou continuar a trazer mais jogos destes estranhos para o canal espero que vocês tenham gostado, se quiserem ver uma segunda parte deste jogo ligam nos comentários, escrevam nos comentários se quiserem ver mais jogos esquisitos, escrevam nos comentários se tiverem alguma ideia de jogos esquisitos, escrevam nos comentários eu já tenho algumas ideias de jogos que vou aparecer mas quis sempre saber o que é que vocês querem portão pessoal, vemo-vos numa próxima e até mais!